A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica em parceria com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial está oferecendo o curso de especialização. O objetivo é qualificar servidores da Rede Federal de Educação Profissional na área de propriedade intelectual e inovação. Estão sendo oferecidas cinco vagas para servidores de cada campus do IFRN e duas vagas para servidores da Reitoria. Os interessados têm até o dia 19 deste mês para se inscrever através do formulário disponível no portal do IFRN na internet. O curso será administrado através de uma plataforma virtual, mas algumas atividades serão presenciais. O resultado final da seleção será divulgado no dia 20 de abril. E você já pensou falar em outra língua como se estivesse no país de origem dela? Bom, aqui no IFRN, professores e alunos da licenciatura em espanhol criaram um grupo de conversação com esse objetivo. É o Paracharlar. Não se engane, não estamos na Espanha, Argentina ou algum país de língua espanhola. Esse pessoal está no IFRN mesmo. É que eles fazem parte do grupo de conversação Paracharlar, criado com o objetivo de praticar a língua hermana de uma forma natural. Aqui o objetivo primeiro é falar em espanhol, independente de estar certo ou errado. E o segundo objetivo, logicamente, é progredir, melhorar o espanhol, porque a gente precisa melhorar e aperfeiçoar cada vez mais nossos conhecimentos. Durante as reuniões não há quem ensina ou quem aprende. Na realidade, todos estão lá para compartilhar um pouco do que sabem, uns com os outros. Quando começou o grupo, eu quase não falava nada, porque eu tinha uma certa dificuldade na fala, porque toda a vida quando eu ia falar eu ficava com vergonha do povo ver que eu estava falando errado e nunca falava. Agora, depois que eu estou aqui, eu já consigo falar alguma coisa mais solta, estou me soltando mais. E estou contando com a ajuda desse curso para desenvolver bem mais. Para participar do grupo é necessário ser aluno ou servidor do instituto. Mas até quem não estuda mais aqui no IFRN pode participar. Um grupo como esse é muito interessante, porque ele vai proporcionar que a gente possa estar em um ambiente natural falando a língua espanhola. E isso realmente não é fácil de se encontrar aqui no estado. É um grupo que surgiu e com uma grande qualidade de professores, de alunos que falam espanhol e até a participação de pessoas nativas da língua espanhola. Além das conversas descontraídas, os participantes contam sempre que possível com a presença de nativos da língua espanhola, como o argentino Nehruen, que mostrou um pouco da cultura do seu país natal para os brasileiros. Eu estou muito contente por vir aqui a participar. Eu sou de Argentina, então eu estava apresentando tudo o que tem relação com o meu estado, tudo o que tem que ver com os paisagens, com a cultura principalmente, e falando em espanhol. Nesse semestre, a conversação é realizada exclusivamente com os alunos da licenciatura em espanhol, mas a expectativa é que a partir do próximo o grupo seja aberto. Quem tiver interesse em participar, seja aluno ou não, pode entrar em contato via e-mail. Anote o endereço é luanajsantos.com Esta semana começa uma série de conferências que vai discutir o Plano Nacional de Educação. O IFRN integra o Fórum Estadual de Educação e alguns campos do Instituto serão sede para algumas dessas conferências intermunicipais. Elas vão acontecer em diversos municípios do estado. Na nossa entrevista de Estúdio da Semana, a gente fica sabendo um pouco mais sobre o assunto. André Araújo. O Fórum Estadual de Educação está promovendo até o mês de junho deste ano uma série de conferências intermunicipais de educação aqui no Rio Grande do Norte. E é para saber um pouco mais sobre essa série de conferências, quem pode participar, os temas que serão discutidos, e vamos conversar hoje com Márcia Gugel, coordenadora do Fórum Estadual de Educação. Bem-vinda Márcia Gugel e IFRN Pauta. Obrigada André. Primeiramente, qual o objetivo dessa série de conferências e quando que elas serão realizadas? Bom, as conferências elas têm como objetivo discutir o Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação, propondo estratégias e diretrizes para que essas discussões ocorram em todos os municípios do Rio Grande do Norte, com a retirada de delegados para a Conferência Estadual de Educação, que ocorrerá em agosto, e consequentemente para a Conferência Nacional de Educação, que ocorrerá em fevereiro de 2014, em Brasília. Certo. E quais são os temas que serão discutidos nessas conferências? O tema central da conferência é o PNE e a articulação do Sistema Nacional de Educação, participação popular, cooperação federativa e regime de colaboração. E esses temas foram definidos pelo Fórum Nacional e dentro desse tema, para o desenvolvimento desse tema, existem oito eixos diferentes, que serão debatidos por diferentes pesquisadores, nos diferentes polos, nos quais ocorrerão as conferências intermunicipais. E essas conferências, elas são abertas à comunidade? Como que o pessoal faz para participar? Essas conferências, elas devem... a participação deverá ser por delegados. Os delegados devem ser escolhidos pelos segmentos. Nós temos o segmento da educação básica, o segmento da educação tecnológica, e o segmento da educação superior. Nós teremos que ter nos municípios ou já a criação do Fórum Municipal da Educação para a realização de assembleias ou de uma conferência municipal para a retirada de delegados, ou a criação de comissões nesses municípios para que eles realizem reuniões ampliadas com todos esses segmentos e seja feita a escolha de delegados, sejam encaminhadas atas, todos os documentos das reuniões para a definição desses delegados. A previsão é de 4 mil pessoas participando nas intermunicipais em nove polos diferentes, são nove municípios diferentes e com a definição de 600 delegados para a fase da estadual. Certo, mas aí a comunidade que quiser participar é só comparecer à conferência ou tem alguma inscrição que deve ser feita? Tem inscrição que deve ser feita, todas as comunicações estão sendo feitas já para as secretarias municipais de educação por meio da Undime e da Uncmi, que são duas entidades importantíssimas que participam do Fórum Estadual da Educação, e as secretarias de educação estão mobilizando a sociedade de forma geral, todas as entidades participam do Fórum, são 23 entidades participando, e existe uma mobilização dessas entidades para participação. Os delegados serão escolhidos por segmentos, no caso da educação básica, da educação tecnológica e da educação superior, e por setores, nós temos diversos setores, dos movimentos sociais, do movimento de LGBT, das próprias organizações científicas, como a Amped, a Ampaia, a SBPC, todas essas farão indicações nacionais para a participação na fase municipal. E essa semana vai ter a abertura dessas conferências que vai ser na quinta-feira, né? Exatamente. Nós estaremos realizando na quinta-feira, às 16 horas, no auditório da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a participação do professor Francisco das Chagas Fernandes, que é da Secretaria de Ação Educativa do MEC, né? Ele é secretário adjunto, ele é presidente do Fórum Nacional, e nós estaremos fazendo o lançamento da CONAI 2014, esperamos a mais ampla participação nesse evento. Tá, ok. Então, muito obrigado pelas informações, Márcia Gugel. E para quem quiser saber a programação, em breve ela vai estar disponível no portal do IFRN, o ifrn.edu.br. Anieri de Souza. No próximo bloco você vai ver um espetáculo que trouxe a magia do teatro para o IFRN. O Campus Natal Central recebeu o premiado Salvo Conduto em um minuto. O tranquilidade do teatro para o ifrn-ę. Outos Natal Brasil. O attendance do céu. O ataque daLA era um espetáculo.